Olá, muito bom dia pra você de casa, estaremos juntos até as 8h34 aqui no Cabral do Noir. Hoje, amanhã, estaremos juntinhos com muita informação pra você de casa. Vamos começar agora a nossa programação, olha só. A Polícia Rodoviária Federal deflagra hoje a Operação Corpus Christi. As fiscalizações mais intensas nas estradas federais seguem até o próximo domingo. E quem chega para trazer essas informações é a nossa colega Tainan Nicássio. Muito bom dia, Tainan, pra você. Conta pra gente os detalhes. Oi, Erika, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Cabralha Noir. Que bom te dar um bom dia, assim, cedinho, Erika de Sá. Pois é, como você falou, né? Hoje é véspera de feriado, amanhã é quinta-feira, muitas pessoas vão aproveitar pra fazer o quê? Emendar, né, esse feriado, vão aproveitar também a segunda-feira, já vão curtir aí o final de semana. E acontece o quê com isso? Muitas pessoas aproveitam pra pegar estrada, né, pra viajar e ir pra outros lugares. Mesmo com o tempo um pouquinho mais frio, quem tem casa de praia, por exemplo, vai pegar estrada pra ir pra praia. Outras pessoas já vão aproveitar pra ir pra uma fazenda, pra ir pra um sítio, aproveitar esse friozinho, bem da manhã, fazer um cafezinho na roça. É muito gostoso, né? E com isso acontece o quê, né? Aumenta o fluxo de veículos nas estradas e também aumenta o índice de acidente, né, os riscos de acidentes também. Então, pra evitar que isso aconteça, a PRF, né, a Polícia Rodoviária Federal, vai lançar hoje a Operação Corpus Christi, que começa a partir da meia-noite de hoje e vai até as 23h59 do próximo domingo em todas as rodovias federais que cortam, né, que é as estradas da Bahia, né? Essa operação vai priorizar as ações voltadas pra segurança viária, também a prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e a garantia da mobilidade nas rodovias do nosso país. Inclusive, tava comentando até com as outras pessoas, também nos bastidores, em relação a essa questão dos acidentes de trânsito, né, o quanto a gente vem noticiando, tanto acidente nas BRs, na BA, o quanto aumentou, o quanto a gente vem noticiando. Não tem uma semana que a gente não fale de algum acidente que aconteceu nas nossas rodovias, e os acidentes estão ficando com a gravidade cada vez mais alta, né, a gente tá vendo muitos acidentes fatais também acontecendo, então é imprecedível, é muito importante que essas forças policiais, essas forças de segurança façam cada vez mais, né, essas operações pra tentar reduzir esse número de acidentes, pra tentar reduzir também a gravidade, pra que o condutor tenha também aquela direção mais defensiva, né, e pense não só nele, não só nas pessoas que estão no carro com ele, mas também nas outras pessoas que estão também utilizando a rodovia. Segundo a PRF, será dada uma atenção especial às ações de controle de velocidade, fiscalização também de ultrapassagens em trechos de pista simples, né, aqueles locais que não são permitidos esse tipo de ultrapassagem, e a realização também de exames de bafômetro pra poder combater a embriaguez alvalante, que segundo também os próprios agentes da Polícia Rodoviária Federal, conversando com a gente, também trazendo aqui dados, trazendo matérias, né, a gente consegue perceber, e eles mesmos relatam essa quantidade que aumentou, né, de embriaguez alvalante, não sei se devido à pandemia, né, por causa daí que os eventos estavam proibidos, então, agora que esses eventos estão permitidos também, as pessoas estão bebendo e pegando o avolante com mais frequência, e isso acaba em acidente, né, isso, essa combinação, ela não é boa, como a gente já retratou aqui, já trouxe várias vezes. Em relação aos outros índices, como por exemplo, essa questão de ultrapassagem local proibido, ela continua também no ranking dos maiores causadores de acidentes, né, que a Polícia Rodoviária Federal já liberou pra gente, né, já vem falando que nesses estudos, em todas as outras operações, a maior causa de acidente ainda é a velocidade acima do permitido naquela rodovia e também a ultrapassagem em local proibido. Também serão realizadas atividades de educação pro trânsito, né, que vão ser intensificadas, pra tentar conscientizar aí os usuários das rodovias sobre as atitudes no trânsito, que pode tanto evitar quanto causar acidentes, né. E além do foco nessa segurança, a PRF também vai intensificar as ações de combate e a criminalidade, pra poder prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar também armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação. Então, não vai haver nenhuma restrição de tráfego pros trechos das rodovias federais sob a circunscrição, né, sobre aí a oportunidade, né, a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado da Bahia. Então, essa operação, Érica, essa mega operação, né, que começa hoje, a partir do meia-noite, e vai até as 23h59 do domingo, para melhorar aí, pra diminuir essa questão dos acidentes nas nossas rodovias. E a gente espera também não noticiar nenhum acidente, seja ele com gravidade menor ou maior, o que a gente quer é que as pessoas saiam pra poder curtir o feriado, aproveitar, descansar, desestressar, mas que voltem também em segurança pra casa. Então, a maior felicidade, assim, que a gente tem, né, principalmente quando retorna de um feriado prolongado, é justamente falar bem assim, ó, a notícia boa é que não teve nenhum acidente. Então, a gente aguarda por essa semana há muito tempo, viu, Érica? Retorno contigo aí do estúdio. Isso mesmo, Tainá, essa é a notícia que nós sempre queremos dar aqui após os feriados, após os festejos, principalmente após os festejos juninos. E a Tainã tocou num ponto importante. Tem ocorrido muitos acidentes com pedestres, com ciclistas, com carros também, muitos acidentes, inclusive com vítimas fatais. Algumas cidades já começaram os festejos juninos, o momento realmente é de cuidado redobrado, principalmente nas rodovias. Se for dirigir ou se for beber, né, dê pra outra pessoa dirigir. Tenha cuidado, não exceda aí a velocidade, respeite as faixas de sinalização, tenha prudência pra que você tenha o São João realmente em paz e com muita segurança. Esse é o apelo, essa é a mensagem da Polícia Rodoviária Federal, não é isso, Tainã? É isso sim, Érica. E assim, existem várias opções, né, pra aquela pessoa, pra aquele grupo que vai curtir o feriado prolongado, seja esse, seja o próximo aí, né, na próxima semana de São João. Estamos começando duas semanas mais curtas, duas semanas com feriados prolongados, né, que muitas pessoas vão emendar aí esse feriado e também da próxima semana que vem o feriado de São João. Muitas cidades, como você falou, já começaram as festas, já começaram as comemorações, só que assim, sempre as pessoas vão em grupo, né, então assim, tem várias opções pra poder as pessoas curtirem, pra poder as pessoas aproveitarem, irem e voltarem em segurança. Como, por exemplo, vai em grupo, veja uma pessoa pra, naquele dia, né, revezar, e uma vai dirigindo, a outra volta dirigindo, não bem aquela pessoa que vai voltar, que vai pegar a estrada, né, tanto indo quanto voltando. Porque muitas pessoas também já aproveitam pra descer bebendo, né, então assim, a quem vai dirigir não bebe, né, vai deixar pra aproveitar lá na hora, no local. Então, quando voltar, fica uma pessoa também, aquela que vai dirigir sem bebê. Existem também aquelas excursões, né, que faz o famoso bate-volta, então também é uma forma de ir e voltar em segurança, pra aproveitar a festa. Existe também a opção de locar, né, de um carro com uma pessoa, também pagar uma pessoa pra poder levar aquele veículo, pra poder dirigir pra você, pra poder voltar. Então, assim, existem várias opções, não é nenhuma desculpa pra poder beber e dirigir, não é nenhuma desculpa também pra poder ultrapassar em local proibido, ou também não andar na velocidade permitida, né, que são os principais índices que causam acidentes aí, de acordo com os estudos, os levantamentos que são divulgados sempre, né, em todas as operações pela Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, existem opções sim, o que não pode é colocar a sua vida em risco e colocar a vida das outras pessoas em risco também. Dá pra curtir, dá pra aproveitar e dá pra fazer tudo isso em segurança, não é, Erika? Com certeza, Tainan. Muito obrigada pelas suas informações. Já, já a gente se fala novamente. Com certeza, o importante é aproveitar os dias de festa com paz, com segurança e, sobretudo, com prudência, porque a Polícia Rodoviária Federal vai estar sim nas rodovias aí, vigilante, com equipe reforçada, com todos os equipamentos pra que realmente as estradas estejam seguras nos dias de festa. E ainda falando sobre o São João, a Coordenadoria de Imunização aqui de Itabuna está intensificando a vacinação contra a Covid-19. A ideia é que mais pessoas sejam imunizadas contra a doença antes de curtir os festejos juninos, é claro, e os casos de infecção aí, de reduzir, inclusive, os casos de infecção pelo coronavírus aqui na nossa cidade. Vamos acompanhar. Catirina vai passar o São João em Senhor do Bom Fim e foi tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para não correr risco nos dias de festa. Muita aglomeração e esse, com certeza, foi um dos motivos. Eu já ia tomar, né, porque é importante, eu já queria tomar, mas isso deu um quê a mais. Ela e outras pessoas foram até essa faculdade particular, onde a rede de frio da Secretaria Municipal de Saúde está intensificando a vacina. Uma campanha que a gente está deflagrando para sensibilizar as pessoas sobre a importância de completar seu esquema vacinal, já que vai curtir o seu São João. Não deixe de completar as três doses, que hoje o esquema básico dentro do país são as três doses. Quem está no prazo de fazer sua quarta dose, procure a unidade mais próxima à sua casa. A gente está atendendo todos os públicos, primeira, segunda, terceira, quarta. Quem está com o esquema em atraso, procura lá, que a gente vacina, garante logo sua proteção. Em Itabuna, 42% das pessoas estão imunizadas com as três doses. O índice ainda é considerado baixo e é preciso a intensificação da vacina para evitar novas ocorrências da Covid-19. Nem 50%, né, a gente está com quase 45% de terceira dose. Então, a gente faz um chamado. Todos os indivíduos maiores de 12 anos, que já estão no prazo ideal para fazer sua terceira dose, procure a unidade de saúde mais próxima à sua casa. Se não quiser, na unidade. Nessa semana, a gente está fazendo ação na FTC. Semana que vem, a gente tem a intenção de planejar outras ações externas também. Fique atento, não perde a oportunidade. A gente está ofertando todos os imunizantes. Então, não tem o porquê não se vacinar e garantir a conclusão do esquema vacinal. Laísa quer aproveitar as festas juninas protegidas. Vou também aproveitar os festejos juninos. É uma deixa aí, junta tudo um pacotão, né? Vacina, faculdade, festejos. A rede de frio também anunciou a prorrogação da vacina contra a influenza e a tríplice viral. Já foi prorrogada, né, a estratégia vacina até dia 24 de junho. Eu creio que não vai se encerrar nesse período, mas isso não é justificativo para a gente ir sempre empurrando. Até porque, assim, quando a gente alonga muito esse período de campanha, as pessoas perdem o foco, né, o vírus começa a circular, a vacina não tem o impacto como deveria, né, porque a gente vacina antes que o vírus tenha circulação. A partir do momento que o vírus já circula, ela não tem tanto aquele impacto e a proteção. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu atingir nem 40% ainda, né, de cobertura vacinal para as duas campanhas, tanto sarampo quanto influenza. Pois é, pessoal, os festejos juninos, né, como eu acabei de falar, já se aproximam. Então, a época, realmente, de aproveitar e de se proteger. Quando eu estava fazendo essa reportagem, o David Jean, eu percebi que muitas pessoas aí estavam alinhando as três coisas, né, estavam ali naquele ambiente da faculdade, estavam com o esquema vacinal em atraso e vão passar os festejos juninos, o São João, o São Pedro, fora da cidade. E até quem vai passar aqui em Itabuna precisa, sim, se proteger. Quem vai aproveitar as festas, quem vai aglomerar, precisa, sim, estar com as três vacinas em dia, e estar com o esquema vacinal completo, como a Camila Brito, né, coordenadora de imunização, acabou de falar aí. E é claro que quem já está na fase da quarta dose precisa também tomar a quarta dose, embora os festejos estejam liberados, né, em todo o Estado aí pelo governador. É preciso, sim, manter a vacinação em dia, é preciso, sim, estar com o esquema vacinal completo, se proteger e, a depender do local onde você vá, utilize a máscara, utilize a máscara para que não haja maiores problemas e você possa aproveitar o seu São João, com sua família, com os seus amigos em segurança e acabar contraindo aí a Covid-19. A flexibilização, a gente sabe que existe, a flexibilização sabe que existe nos diversos ambientes, as festas estão liberadas, mas nunca é demais manter os cuidados, tomar a vacina, procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa ou ir ao próprio CESP, né, que fica ali na Avenida Inácio Tosta Filho, tomar a vacina ali também, antes de viajar, e isso serve, é claro, até para quem vai ficar em Itabuna, cujo de sua saúde, se imunize, tome a vacina contra a Covid-19, é claro que a gente reforça também, como a Camila falou, a campanha contra a influenza e contra a tríplice também, que inclui o sarampo, teve uma baixa adesão aqui na cidade, isso não foi só aqui em Itabuna não, pessoal, isso foi no país todo, no país todo a campanha teve uma baixa adesão, se estendeu até o próximo dia 24, é mais uma oportunidade para os pais levarem seus filhos aí para tomarem a vacina e ficarem protegidos contra a influenza e contra o sarampo também, ok? Vamos lá, fica aí a dica. Nossa equipe, vamos mudar de assunto? Nossa equipe visitou algumas praças da cidade de Itabuna para conferir a situação dos parques. Moradores reclamam que não tem opção para levar as crianças e tem medo das péssimas condições das estruturas. Vamos acompanhar. Pregos e parafusos estão expostos, podendo causar um acidente. No escorregador tem um grande buraco que pode ferir uma criança que sobe sem saber que o brinquedo está quebrado, como conta uma telespectadora que mandou um vídeo para a nossa produção sobre as condições do Parque Infantil da Praça Camacan. Não tem o que as crianças brincar, não tem balancinho, olha a gangorra a situação que está, a criança agora ia subindo sem olhar, olha aqui agora que eu vou lhe mostrar o buraco que está, olha. Olha aí, ó. E não para por aí. Muitos brinquedos que antes funcionavam, hoje restam apenas as estruturas. Dos 13 equipamentos instalados na Praça Camacan, apenas 4 estão em condições de uso e mesmo assim, muito precárias. Um local que era para ser um espaço de lazer, utilizado para reunir a família e levar a criançada para se divertir, hoje oferece risco para quem ainda frequenta. Não tem estrutura em lugar nenhum para a criança, olha esse banco aqui, olha aí a vergonha. Os balancinhos ali onde está o pessoal, tudo torto, olha lá. A Aline é mãe da pequena Laura, de apenas 2 anos. Ela costuma levar a filha para brincar no parquinho da praça, mas o medo dela se machucar é constante. Minha filha gosta muito de brincar no balanço. E tem alguns balanços que estão enferrujados, quebrados. E é muito perigoso. É muito perigoso porque pode machucar a criança e na verdade a gente está vendo como está a saúde, né? Então eu peço realmente à prefeitura para dar uma analisada, né? Porque os parques não podem ficar da maneira que estão. E a situação se repete em outros lugares pela cidade. Na Praça Laura Conceição, o parque também oferece riscos para as crianças. Brinquedos também estão quebrados. Pontas de ferro estão expostas. E algumas partes estão sem a tela de proteção. Esse parque, por exemplo, ele foi construído há pouco tempo. Foi feito junto com a reforma de toda a Avenida Beira Rio. Um local, inclusive, estratégico. Mas a estrutura dele não está muito diferente das outras praças e dos outros parques que nós mostramos. Aqui os brinquedos também estão quebrados, oferecendo risco de segurança para as crianças. Aqui, por exemplo, o prego está exposto. Está faltando uma parte da madeira que dá segurança para essa criança sentar. E um outro brinquedo que tinha aqui também já não existe mais. Ou seja, mais um equipamento que traria lazer para as crianças que não está funcionando. Divido esse coronavírus, deu a pausa, né? Mas a gente leva, assim, eu mesmo acompanho, porque eu tenho um neto, acompanho eles na praça. Só é que a praça agora está destiorada, né? Está precisando de uma reforma, né? Porque no lugar que tem criança e idoso, os lugares que a gente anda tem que ter um lugar seguro. Exatamente. Nossa equipe de produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura. Fomos informados que as praças Laura Conceição e Otávio Mangabeira estão inseridas no cronograma de requalificação dos espaços públicos que já está sendo executado. A Prefeitura informou também que este projeto já beneficiou as praças Prefeito José de Almeida Alcântara, mais conhecida como Jardim do O e a Praça José Bastos. A nota diz ainda que para evitar danos aos usuários, algumas peças dos parques infantis estão sendo removidas para que os equipamentos sejam recuperados. Pois é, exatamente. É importante realmente que as praças estejam em boas condições para as crianças, para as famílias. A gente sabe que um prego enferrujado, uma madeira, alguma coisa, além de causar ferimento, pode provocar alguma doença. Então é importante que esses equipamentos estejam em boas condições para a população, para as crianças que moram na cidade, para os visitantes, para quem chega a Itabuna e passa por esses parques. Alguns ficam aí na área central da cidade. Acabam sendo até um cartão de visita para a cidade. Os parques infantis, como a Tainame mesmo mostrou, um dos mais recentes, algumas das áreas mais recentes, já estão com madeiras expostas, com pregos expostos. Uma pessoa, um adulto, uma criança, a gente sempre fala em criança por ser parque, mas até um adulto pode se machucar, pode se ferir e pode contrair alguma doença, ter algum problema mais sério, mais grave, por conta dessa situação, desses pregos, dessas madeiras, por conta dessa falta de estrutura, de infraestrutura, nesses equipamentos públicos que são os parques aqui da cidade. Olha lá, você percebe lá nas imagens o alambrado aberto, os brinquedos quebrados, os pregos muito expostos, o que é um risco muito grande aí para toda a população. Olha, um brinquedo, né, que já bem no finalzinho parece ser uma escorregadeira, sim, é uma escorregadeira. Já no finalzinho da escorregadeira, ela tem uma fissura que pode também provocar um ferimento na criança. Tem essa casinha que as crianças também gostam muito de brincar. São vários brinquedos, são várias opções, mas que precisam, sim, de uma manutenção aí para dar mais segurança às crianças. Vamos lá? Agora você vê imagens ao vivo da movimentação na Avenida JS Pinheiro, aqui em Itabuna, na manhã desta quarta-feira. Vamos acompanhar a movimentação, aliás, a movimentação na Avenida JS Pinheiro, uma das mais movimentadas, sim, da cidade, um local que tem faculdades, que tem comércio, né, próximo também a áreas residenciais da cidade, movimentação intensa. É claro que fica aqui o nosso recado para você, motorista, você que está trafegando e vai trafegar agora na Avenida JS Pinheiro, a movimentação é tranquila, mas tenha cuidado, é uma área monitorada por radar, então é importante, sim, reduzir a velocidade, respeitar o limite de velocidade aí na Avenida JS Pinheiro, uma das mais importantes, né, que dá acesso, inclusive, a outras cidades aqui da região. Daí você pega o viaduto, outros viadutos, o viaduto Paulo Souto, inclusive, e segue para Itapé, segue para Ibicaraí, para outros municípios. É uma via, uma das artérias mais importantes da cidade e que já está movimentada. Não tem engarrafamento, não tem congestionamento, mas o condutor precisa, sim, realmente, aí ter um cuidado redobrado, aí ao trafegar na Avenida JS Pinheiro para chegar com tranquilidade ao seu destino. Olha lá, as imagens, carros, né, motos passando, muita gente saindo de Itabuna, outras chegando, outras indo para o trabalho, tem muita gente que trabalha aí nessa região, é uma região que também tem órgãos públicos, né, então muita gente deve estar indo para o trabalho também, aí, senhor, e precisa ter cuidado. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas ainda hoje o advogado especialista em Direito do Consumidor, doutor Geraldo Calazans, vai responder as dúvidas enviadas pelos telespectadores. Não sai daí, eu volto já, é só um minuto. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto